Se eu tô sem tempo Correndo mas que aguento só pra vencer Se eu não conseguir Me perco no contratempo pra reverter Já se foram dias, semanas e até meses pra fortalecer E o mais complicado É que nem porra nenhum me faz esquecer Domindo pra não pensar Bebendo pra evitar Gastando pra me animar E assim A sensação de vazio vem pra me acompanhar Mas são consequências que um dia eu aprendi a acarrar Um dia eu meto louco E faço o jogo virar Então traz meu conhaque Hoje eu só quero uma noite light Coloca sua melhor roupa Porque depois você vai ficar à vontade Longe de toda a trairagem Acabei de chegar de viagem Só quero uma dose, um som agradável Porque dessa vez eu mudei com a detalhe Fumando na King Size Deitado numa King Size Libera o meu King Size Brigas punk tipo Mike Sando tipo Bonnie e Clyde Mas não me canso dessa porra Você me dá mais brisa que o bike Pega, aperta, fogo, baque Pega, aperta, fogo, baque Pega, aperta, fogo, baque Eu não tô falando da erva Tô falando da hora do fight Bebo, peço, fico, vaque Bebo, peço, fico, vaque Bebo, peço, fico, vaque Prometo não voar pra longe Porque de repente a saudade Fiquei comi Ei, ei, ei Precursone Mas é só faça dos drinks que eu tomo Cole e vamos Tipo um cão sem dona Pras outras eu sumo e não só morro E você só nos espera e não morro Várias noites sem dormir Vários dias sem voltar 10 motivos pra sumir Mais de 20 pra ficar Ligações que eu não atendi Mas não consegui recusar Se quiser parte pode ir Mas se sente foda é só falar Eu tô querendo uma garrafa de gin Tô sendo pra me elevar O que essa mina quer de mim Não sei nem consigo pensar Dizendo que esse é o fim Mas tô querendo começar Pergunto porque joga assim Colocando as ficha pra postar Tô querendo uma garrafa de gin Tô sendo pra me elevar O que essa mina quer de mim Ela tem o coração gelado Mas o corpo é quente Brincadeiras de gente grande E a cara de inocente Cuidado com o jogo da vida Onde você cai e nem sente Quando as minas são bem perigosas E acabam brincando com a mente Dois caminhos na sua mão Ignora ou me entende Conhece o meus dois lados O deprimido e o contente E é embaçado né Ou me solta ou me prende Mas se quiser te mostra um bem pior Aí talvez você se rende E elas sempre me fazem certeza Achando que eu tenho alguma certeza Porém eu ainda não comecei nada Só tô colocando a casa na mesa